manteiga caseira aqui eu tenho este vasilha 5 nata vou colocar agora aqui e depois bater ela vamos lá são natas que nata de leite que vai juntando e vou colocar na geladeira depois eu coloco aqui e só bater e olha só que textura em agora que vamos fazer é lavar um pouco tá colocar uma água fria aqui eu coloco um pouco de água aqui dentro vocês estão com água aí eu mexo ela tem que lavar para tirar o soro dela porque senão acaba ficando depois um gosto assim de amargo e só escorrer esta água e assim lavar em umas três águas e aqui está a manteiga pode comer com pão que fica uma delícia e aí e aí e aí